Salve, salve família, pra você que é novo no canal e está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações e deixe seu like. Hoje o vídeo é relacionado ao MC Daniel. O MC Daniel se revoltou durante o show, irei deixar o vídeo a seguir e depois a gente volta pra trocar aquela ideia. Vai, 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 vai. Se você for pica de verdade, você vai tacar o gelo de novo, não vai falar o que vai acontecer. Aí que eu vou falar que você vai ver se eu não deixa passar. Oi, deixa só, vamos mostrar pra essa roupa. Vocês viram aí família, uma grande falta de respeito, né? Agora irei deixar a seguir o vídeo do MC Daniel falando sobre o acontecimento depois do show. Você é burra, você tá de onda, velho. Vai tacar o bagulho em mim, eu vou pique... Vem embora. Tem 3 mil pessoas, todo mundo gritando, vai, vai, toma, vai, vamos! Aí você tá com o gelo em mim, eu vou me preocupar com você, não vou me preocupar com as outras pessoas. Nossa senhora. Que é meio que pensante, pai. Você é um asno, você é um asno. Mano, o que que você é, mano? Você é um cotonete sujo, mano. Uma unha encravada, que é desencravável, tipo, muito podre, imundo, com pus. Primeiro que só pra você já não gostar do Fafaz, já tá podre por dentro. Podre, podre. Tipo o lodo de ferro velho que dá... Tétano, você é isso. E outra, pra você entender o quanto que você é um bó. Você vai pra uma balada que você sabe que só tem... Vai, tem uma atração que sou eu que vou cantar na casa. Você espera eu chegar no palco pra você tacar um gelo em mim. É que, tipo assim, você tá com muita inveja de mim, mano. Muita, 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 mano. Porque se eu... Se tem um show de uma pessoa na balada, que eu sei que é o show da pessoa e eu não gosto, eu não vou ir lá pra tacar um gelo numa pessoa, né? A não ser que eu... Pô... Que eu sou... Nazista. Nazista é louco, né? Faz essas coisas de louco, né? Sou um... Um... Um otário, né? Sou... Fala pros meus amigos, vamos lá, tem um show de tal fulano de lá, vamos lá tacar um gelo nele. Fica... Trabalhar, viado. Arrumar um rumo, um curtir, que aí dá um bagulho pra tacar gelo nos outros, viado. Então a sua vida nunca vai pra frente, porque você é um invejoso e perde tempo cuidando da vida dos outros, tentando atingir os outros, diminuir os outros. Então por isso que você vai continuar sendo uma diarreia, uma viralzinha de praia. É isso que você é. Não é, Julio? Verdade. Você é um macho escroto, abusivo, tóxico, invejoso, alma suja. E se eu pá ainda, eu vou amassar você, vou voltar e vou cantar. Mas no meu show você não vai zoar. Nem que você, sei lá, mano. Você tacar um cocô na minha cara. Cocô é f... Mas eu não ia sair não, ia limpar a bosta, mas aí eu ia... Mano, nossa. Aí a rapaz ia engolir o meu cocô. Agora irei deixar o pronunciamento de uma fã que estava acompanhando o show pessoalmente. Acompanha o vídeo a seguir. E aí eu só fui me ligar realmente do que tava acontecendo quando ele começou a xingar o cara, começou uns trocadilhos muito loucos e os seguranças não estavam com uma cara muito boa de quem estava fazendo parte do show, assim, de uma forma positiva. E aí, ok, passou. E depois aconteceu de novo, talvez o mesmo, ou algum outro engraçadinho. Fez alguma coisa, só que dessa vez os brutamontes dos seguranças eles desceram. Na verdade, pularam o palco. E aí tinha um coitado na minha frente que eu quase agarrei ele, porque o segurança que ele ia levar ele não tinha sido ele. E, enfim, acharam o cara e aí foi tudo resolvido. Foi isso que aconteceu no show. É uma pena que pessoas não saibam respeitar o trabalho alheio. E esquecem que aquela pessoa que tá ali em cima cantando não é apenas um artista. É um cara que tá empregando várias outras famílias, tá ajudando outras pessoas. Então, assim, não me entra na cabecinha, sabe? Pô, se tu tá indo pra fazer fiasco, não vai, cara. Foda com o rolê dos outros. Isso foi uma grande loucura, né, galera? Até quando os artistas irão passar por isso, né, família? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, ativa o sininho para todas as notificações. E até a próxima. Fui!